Ser mãe é uma escolha. Quando a gente se propõe a isso, a gente tem que estar o mais aberto possível para tudo que vai vir. Virão muitos desafios, mas certamente virá o maior amor que a gente vai conhecer nessa vida. Quem quer ser mãe deve escolher ser mãe e deve escolher amar o outro ser humano e educar esse ser humano conforme os seus valores, conforme ela acredita, conforme ela gostaria que o mundo fosse.